Quero agradecer aos mais de 8 mil novos seguidores que chegaram ao meu perfil desde que eu comecei a postar as vagas de emprego. E agradeço especialmente a você que sempre aperta o botãozinho de compartilhar e dá aquela força para espalhar esse conteúdo. E você que ainda não me conhece, siga meu perfil em qualquer rede. E quem tiver vagas para divulgar, fale comigo, pois não cobro nada por isso. O Macedão Supermercado de Nanuki tem duas vagas para auxiliar de serviços gerais. A principal atividade será reposição de mercadorias. Tem que ser maior de idade, ensino médio completo e como diferencial que tenha boa comunicação para atendimento ao público. Entregue seu currículo pessoalmente na rua Araguari, número 187. Precisa-se de duas costureiras com experiência em lingerie. Envie seu currículo para o número que está na tela ou entregue na CCPL Rua Ladainha 42. Falar com Romilda. A SH, Artefatos de Concreto Santa Helena de Nanuki, avisa que tem vaga para a função de operador de empilhadeira. Os requisitos estão na tela e também o e-mail para onde enviar o seu currículo. E finalizando, a DASA, Destilaria de Álcool de Serra dos Aimorés, está divulgando que tem vaga para a operador de embarcadeira de cana. Os requisitos também estão na tela e também o e-mail para envio do seu currículo. Se você assistiu até aqui, por favor, clique em compartilhar. Boa sorte a todos! Boa sorte a todos!